Olá, bom dia! Gente, é o seguinte, eu sou a Carminha, do Diário da Carminha, e como eu disse pra vocês, eu ia estar falando de perfume em geral, perfume feminino e masculino. Eu só vou estar colocando aqui na minha conta no YouTube, gente, só perfumes que eu conheço e que realmente tem boa fixação e é bom. Bom, antes de tudo, eu queria dizer pra vocês, se inscrever no meu canal, no Diário da Carminha, se gostarem, me dê um joinha, tá? E compartilhem nas suas redes sociais. Então, nós vamos falar hoje, gente, de perfume. Vamos lá. Outro dia, eu falei de um perfume feminino, que está aí na minha conta. Hoje, eu vou falar de um perfume que o meu marido está usando e que é sensacional, gente. Meninas, se quiser dar presentinho pro marido, pro namorado, é esse aqui, é muito bom. Gente, eu não vendo perfume, não, viu? É só mesmo uma dica. Esse aqui é do Hugo Boss. Gente, ele é muito, muito bom. Imagine vocês que ele tem uma fixação tão bacana que meu marido tomou banho e tal, passou esse perfume, o Hugo Boss, e ficou, eu coloquei a mão, meu marido, a minha mão ficou perfumada. Então, eu indico realmente só aquela marca, aquele perfume que tem boa fixação. Então, hoje, ó, gente, o Hugo Boss é muito bom. Esse aqui é o Bolt Leite. E ele é um perfume masculino, certo? E da Hugo Boss. Gente, vale a pena. Homem cheiroso aqui, ó, é o Hugo Boss. Também vou estar falando, porque como eu e meu marido, a gente não se fixa numa marca só. A gente vai, eu, por exemplo, gosto de variar perfumes. Eu tenho, uso várias marcas, só que marcas que realmente tem boa fixação. Então, eu só vou indicar pra vocês, pessoal, uma coisa que realmente se fixa bem e que realmente é muito bom. Hoje, a dica é para os homens, para os meninos. Só que é o seguinte, as meninas compram o Hugo Boss pros meninos. Porque eu acho que toda mulher olha num homem, além das vestimentas, além de caráter, além da beleza física, interior. Mas a mulher, toda mulher gosta de um homem perfumado. Então, gente, Hugo Boss é uma delícia. Eu gosto muito, muito, muito da Hugo Boss. Meu marido tá usando e eu estou gostando. E vou presentear meus filhos aqui com o Hugo Boss. Gente, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e se gostarem, me dê um ok. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, entra aí que a gente vai esclarecendo. Então, a dica de hoje, homem cheiroso é com o Hugo Boss. Beijo, gente, e fiquem com Deus.